3, 2, 1 Tá se mexer E é isso aí, nesse jogo divertido, doido, né, nós somos dois contra dois, eu e um amigo meu aí, contra a equipe vermelha, eu acho que isso aí pelo menos é vermelho, né Já vou avisando, ele é muito viciado, o nome do jogo é, 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 é o Quarta Língua, sei lá, como é que se fala isso Ai, 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 tomei pau Vamos lá, jogo diferente no canal, normalmente eu trago simuladores, mas esse aqui merece, porque ele é muito divertido, ele lembra os jogos antigos de luta Onde a gente tinha vários tipos de personagens diferentes Não sei se vocês lembram do Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, tudo, ai, 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 caí, não acredito Tudo misturado É, esse joguinho lembra isso, é muito legal Vem cá, vou pegar essa corneta, não sei nem o que faz Ah, era isso que a corneta fazia Ó, peguei a soqueira Como é que o cara fez pra voar? Sai pra lá, cara Vem não Ó lá, vamos se matar Nossa O meu parceiro é muito viciado Inacreditável Não, eu não acredito que eu errei a mão usada Sai, ô filho da mãe Olha a pau lá Ai, tomei Sai, 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 sai Tô quase caindo Minha mão já tá suando aqui Não Caraca Meu, esse jogo é muito divertido Não tem, vocês não tem noção Vocês precisam jogar E ele é gra... Ah, sério? Eu fui lançado pra cima E ele é gratuito, tá Então se vocês quiserem baixar ali na Steam É só procurar por ele Ele é bem divertido Fazemos várias batalhas Aí, caramba Pega a espada aí, ô Mané É, eu não acredito que eu joguei a espada Ela sem pegar nele Ui, tomei Tomei, 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 tomei Talvez eu tô apoiando Ai, cacilda Esses caras são viciadaços A gente tá começando Toma Pô, aqui é isso A espada pegou em mim É isso mesmo Ganhamos, ganhamos Ganhamos Ganhamos, vamos ganhar Eu nem me meto lá embaixo Porque senão eu vou perder Ui Ó lá Lançou o maluco longe Já era Voltou, velho Como isso? Olha ali É muito viciado Meu parceiro Muito viciado Tá doido Ó mais uma É, eu não sou fã disso aqui Eu prefiro Ai, ai, ai Toma Eu prefiro isso aqui Punho Prefiro os punhos Punho é mais divertido Equipe amarela Vamos tomar um pau Não Já pegou a espada Ô, o que que é isso? O cara tem um garfo na mão Ah é? Então toma Sai pra lá, tio Me matei, velho Não acredito Sou muito tapado Nossa, olha a velocidade Que ele me joga, tio Vai, ele arremessa Os bagulho Ele Nossa senhora Ele faz os troços Muito doido É, eu tô me arriscando Demais indo lá Vai dar merda Eu não sou bom pra isso Aí, aí, aí Arandice, ó Olha o viciado Dando pau Sai Toma Caraca, ele eliminou Todo mundo, velho Ah não Não chegou a eliminar O outro conseguiu voltar Ai, ai, ai Tomei Sai, caramba Ai Nossa senhora, velho É muita pauleira Eu tô muito lento ainda Oh, não, 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 não Quem disse que eu não dou Mãozada, né O quê? Mentira? Os dois lançaram a gente Pra longe Não, 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 meu parceiro Não vamos perder, não Ô cobra nojenta Ei, sai pra lá Ai, 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 ai Apanhei Puxa 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 Não sei É Eu acho que dessa vez eu perdi E não volto É Me ferrei Só falta com o meu parceiro Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, velho Acaba com ele Tá difícil Nossa Não, 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 não Não, não, não Ah, ele é estrategista Ele sabe o que faz É, o cara é um mito O cara é um mito Olha ali, jogou a foice Não Mentira que jogando a foice detonou com o maluco Detonou com o maluco Jogando a foice, velho Putz, o cara tinha uma vida Olha a dancinha ainda pra Se puxar, né Zoou o cara na dancinha Nossa Que pancada, velho Vamos, Lisandro Vamos Vai, vai, vai Dá ele no meio desse maluco Acaba com ele Isso Ele ali É sequência que não acaba, não é mais Ai, ai, ai Quase que ele caiu Vai, 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 Lisandro Jogou a foice longe E agora tá desarmado Ferrou Não, agora vai pegar a arma de volta Pegou os punhos, pegou os punhos É nos punhos que ele joga Ih, ele lançou os punhos longe Ele tá atrás da bola de ferro Ele tá atrás da bola de ferro Não, não tá E agora? Ai, ai, ai Você lançou pra baixo Nossa, volta Não, volta, volta, volta Uh, o cara é bom O cara é bom Voltou, jogou pra baixo O cara é muito bom, velho O cara é muito bom Tá louco Sem noção Uá O cara joga muito É isso aí, gurizada Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo curto aí Valeu E até a próxima